Estamos de volta para o segundo bloco do nosso AgroRecord. Muito obrigado sempre pelo carinho da audiência, preferência e principalmente pela confiança. Domingão, o dia é 10, o mês é julho, o ano é 2022 e agora eu trago para você uma notícia que é chata. Porque afinal de contas o nosso café da manhã segue ou continua tendo aumentos que óbvio impactam no nosso bolso. Farinha, farinha está subindo demais. E aí o Brasil não produz todo o trigo necessário para dar conta da demanda interna. E aí o que acontece? Tem que trazer trigo do estrangeiro. E aí trazendo trigo do estrangeiro, traz em dólar. E aí a taxa de câmbio lá em cima, ó, quem sente é o nosso bolso. Vamos ver. Bolos biscoitos. Trata-se de um mercado em ascensão que movimenta 40 bilhões de reais ao ano no país. Com consumo de 3,5 milhões de toneladas de produtos, segundo a ABMAP, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializados. Em março deste ano, a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, recebeu relatos de supermercadistas apontando que os preços da farinha já teriam aumentado mais de 15%. Nesta padaria, no centro de Bauru, o repasse ao consumidor tem ocorrido aos poucos. Não aumentamos tudo ainda, né, porque o consumidor precisa, né, vai vir, precisa estar voltando, comprando, né. Então foi um aumento assim que a gente está passando aos poucos. Não foi um aumento ainda total que nós repassemos para o consumidor. Em 2019 e 2020, a produção mundial de trigo foi de 766 milhões de toneladas. O Brasil assumiu a vigésima primeira posição, com uma produção em 2020 de mais de 6 milhões de toneladas. 21% a mais do que em 2019. Mesmo assim, o país depende de 50% a 60% de trigo importado, quase em sua totalidade, da Argentina. O preço do trigo bate recordes internacionais. Tudo começa na pandemia, com uma diminuição da produção e dificuldades nas cadeias de distribuição, e se agrava muito nesse cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Rússia é a maior produtora mundial e a Ucrânia a quinta. 30% do trigo produzido no mundo vem desses dois países. O Brasil, ele não é autossuficiente na produção de trigo, precisa importar. Então a verdade é que os preços vão subir no mercado interno, mas também em todos os países. É uma crise alimentar internacional. Algumas estratégias estão sendo traçadas. No caso do Brasil, a Embrapa planeja aumentar a produção de trigo nacional para que o mercado não sofra tanto esse aumento de trigo. Mas é algo que demora e não vai reduzir os preços, mas tende a não deixar que os preços subam tanto. Os preços continuarão subindo em 2022 e 2023. Enquanto os preços sobem, a Maria Cristina, como a maioria dos consumidores, tem feito de tudo para economizar, mas não abre mão do tradicional pãozinho. A gente tem que se organizar financeiramente e ir escolhendo, pesquisando o preço, tudo isso. Substituindo algumas coisas? Sim, comprando já mais o que é da estação, já facilita. Agora o pãozinho que não pode faltar, aí em vez de comer dois, a gente come um. Você já tinha ouvido falar do peixe babão zebra? Pois é uma espécie raríssima que está sendo encontrada, com relativa frequência, lá no Rio Madeira, em Porto Velho, Roraima. Tânia Guerra fala que é Roraima, não. Aqui a gente chama de Roraima. Brincadeira com a Tânia. Mas é um peixe diferentão. E você vai conhecer agora essa espécie rara. Lá de Porto Velho, a reportagem, vai. Pela primeira vez, mais de 60 matrizes do peixe conhecido como babão zebra são criados em tanques construídos com a própria água do Rio Madeira. O projeto é de iniciativa da Usina de Santo Antônio e tem por objetivo conhecer como essa espécie tão diferente se desenvolve e reproduz na natureza. O Laboratório de Reprodução de Peixes foi construído aqui dentro da Hidrelétrica Santo Antônio para estudar a reprodução assistida dos grandes bagres amazônicos. Esses grandes bagres precisam fazer migrações de longa distância, como a dourada, por exemplo, que faz migrações de mais de 3 mil quilômetros para poder se reproduzir. Então a ideia do laboratório é estudar esse comportamento porque conhecendo a biologia das espécies, a gente pode utilizar ferramentas para melhorar a conservação. Todos os peixes estudados pelo projeto da usina são retirados aqui do Rio Madeira. O babão zebra, por exemplo, não é um peixe usado para consumo. Por ser muito bonito e exótico, ele acaba indo parar em aquários, onde é muito admirado. Hoje a gente tem condições de trabalhar com um grande plantel que até então a gente não tinha conseguido, que é difícil captura, é difícil encontrar esse animal na natureza com essas características que a gente conseguiu agora. Então a gente está muito feliz de ter conseguido montar agora em 2022 um plantel interessante para trabalhar. O trabalho consiste em pegar esses peixes na natureza, levar para o laboratório e oferecer todas as condições para que ele possa se reproduzir em cativeiro. Além disso, o estudo também visa criar áreas prioritárias para a conservação dentro da bacia do Rio Madeira, onde essa espécie é nativa. Dá todas as condições para esse animal em laboratório como se ele estivesse no rio. Então a gente tem que suprir ali as demandas nutricionais, as demandas dele de alimento, e fazendo a transição de um peixe que come peixe na natureza, fazer ele comer ração em cativeiro. Vamos falar um pouquinho da Solimã? Vamos! A Solimã está em Santa Cruz do Rio Parto, Piraju e Cerqueira César, e em breve inaugura novas unidades em Nova Andradina e Palmital também. Em 40 anos, sempre esteve ligada na área de cereais, e mais recentemente, incluiu em suas atividades a comercialização de insumos também. Agora, só para você ter uma ideia, e hoje, a capacidade de armazenamento da Solimã é de mais de 1 milhão e 350 mil sacas. É muita coisa! E tem mais! Esse armazenamento conta com altíssima tecnologia para conservar esses produtos em baixas temperaturas, combatendo a maioria das pragas e conservando esses produtos por muito mais tempo com total qualidade. A Solimã também garante a comercialização dos insumos no período de aplicação ideal da sua lavoura. Tudo de forma técnica e muito ágil. E sabe o que é melhor? Na Solimã você pode trocar os seus grãos por insumos, como moeda de compra. Se você se interessou, você pode ligar ou acessar www.soliman.com.br Repito, www.solimã.com.br Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. O Agro Record faz agora mais uma parada e já já depois do intervalo, meu amigo e minha amiga te convido, aguenta aí. Sabe por quê? Porque já já você vai aprender a preparar uma receita, caso você assim deseje. O tal do risoto. O risoto é um prato italiano, né? Mas aí o brasileiro é criativo demais e aí inventaram o risoto de linguiça. Uma delícia! Vale a pena conferir, aguenta aí, voltamos já.